Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras 7 ou 6, não, eu ia ter um 6 assim Eu sou um esquina Qual a ordem de estona aqui? Aê família, é KM contra Zaya, contra Mendes Nesta ordem E quem quer batalha boa, grite o que? Janguei Aê família, vamos passar mais lhe pros MC Desanima não, desanima não Yeah, yeah, puxate, puxate Tchau MC de jambulizinho em busca da casa grande O que cês querem ver? Sanguei Essa cerimônia vai com o retorno do imperaixante O que cês querem ver? Sanguei Satisfação, cês sabem que eu já vou ensando Mostrando que um verso eu já chego somando Até porque cês sabem que os dois eu já vou amassando Matando MC, eu sou mediano Vocês intermediários, cês sabem que cês é otário e milária Se o beat tá na minha mão, a falta pro gaúcho é intermediária Cruzar, entendi a rima que eu faço agora é que a rima é pesada pra entrada Cê não encaixa, não serve agora é o modo que a rima que é elaborada Demorou Sem miséria Sou intermediário, intermediando minhas linhas pra cabeça da plateia Não sei se cês entende, meu mano Eu vou rimando sem heresia Perguntou se pode gordofobia Pode sim Eu tô te dando autorização Pra você vir na roda e pagar de vacilão Mas mano, aguenta a resposta que eu sou a peste Mas anda na sua batalha, respeita oito anos de leste Se liga mano, porque nessa pita eu sigo tranquilão Cê falou de pauta, olha só É o seu Roberto, só que do Japão Ah, e Cê tá ligado meu mano? Não vou falar sobre gordura porque Ah, eu não tenho a minha postura Ih, e Liga porque nessa pita, mano Eu sou inteligente, não vou falar sobre gordura Eu vou entrar na sua mente Ah, e Então Se liga parça, porque Ah, batalha da leste Só que hoje meu parceiro Cê não é o gordo da peste Ah, e Ai, nossa Vai falar novamente Falou de gordura Ah, não pode falar Então vai, emagrece pra mudar A postura Ei, e Tá ligado meu parceiro Que esse quer o proceder Esquenta a mão mesmo meu mano Porque é a minha minha mão Que bate você Ah, e Mas puta que pariu Mano, eu é segundo E nessa eu me confundo Mas tá suave Porque o universo é oriundo Enquanto eu bato nos dois Cê falou que é mediano Eu bato nos dois Silvão Aê Contigo até vou fazendo a brincadeira Se é pra emagrecer Faço sua cara de esteira Não sei se cê entende Mano, me encaixo no beat Hoje cê apanha Igual o aparelho Na smartfit Aê Não sei se cê entende Cê é um bosta Cê quer falar de gordo Pro cara que é fã do morta Otário Não sei se cê entende Desanima Pode mandar o tema Que eu te respondo Com o dobro de rima Demorou Eu já vou nesse beat Não é smartfit Sua rima é parabólica Então smartfique Aê Sabe que eu chego fazendo verso Que eu já tô somando Mostrando que a rima é feitada Falou de Roberto Carlos Eu já vou improvisado Não é Roberto Carlos Eu sou Roberto Carlos Faço no improvisado Red Bull BK Sejamos fez Mas não Roberto Carlos Essa que é a diferença Meu mano Cê sabe que eu já faço Que é namoral Fim de ano novo Vai tocar o meu trap Não vai ser Roberto Carlos do Natal Aê A família Marilha Frença da Bambi Aê Sejamos pro acima Votem pra dois Pela ordem da volta Barulho para Mendes Barulho para Azaia Barulho para KMZ Ai Esqueci que tá caído Não, além de Eu não falei KMZ Eu falei KMZ Mendes Azaia KM KM e Azaia pro bate-bol Barulho pra Mendes Eu vou parar o vídeo Aquela gentidão A famosa Só tem duas perguntas para vocês responderem Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem que só tem duas perguntas Para vocês responderem Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Cê até falou, diz Mike Fit Tá ligado, passa na base, você treme Eu sou meio gordinho, faço o meu corre Mas nunca me dei bem com os KM Tá ligado, mano, que a minha rima é inovadora Você quer ser em cadeirinha e fechar com a KM produtora Mas não consegue ser sequela No máximo, meu mano, cê rima igual plebeia MC plebeia Tá ligado, mano, que eu falo pra tu Falo com os 4M, meu mano, rimando igual MC Pikachu Plebeia, mano Eu te matei, a verdade já dói Meu plebe é cifra, carraça, trampando igual pebreu E pra não ligar pra esses playboy Truta, entendi que eu faço a rima bem bolada Cê sabe que você é a que nunca saca Porque sinceramente você falou que corre na esteira Mas na rima você nunca que embarca Ele corre na esteira, mas não vai na festa, vai na sorte Cê sabe que na sua rima se fuzeu Se você vai na sorte, eu vou te matar Nessa batalha aí vai ser azar ou seu Aê, basta trocar tiro com meu nome Mas tentar ser um pouquinho mais de improviso Porque cê tá um KM da sua derrota E dessa pereira cê não passa porque você não é lixo Até esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem que eu vou relembrando Tá ligado meu parceiro que o verso eu já vou consolidando Cê fala de azaiá, tá ligado mano? Sua rima nunca fecha com a matéria Você fecha com o azaiá Só que eu te bato com chinelo, nem falo de azaleia Nossa, fez troca de lucro, o próprio nome ainda fala que não é decorado Vai vendo que eu chego mostrando agora nessa fita mano Que meu verso é elaborado Vou vomitar na sua rima porque a minha é mais suja Cê sabe que você perde a companhia Porque você é MC e decorado MC Azia MC Azia, tá ligado mano? Que eu já vou desenvolvendo MC Azia, tá ligado mano? Então desce um ano, porque eu mostro que desce um ano Na rima eu vou desenvolvendo Desce um ano, que cê tá travando E só se rima parceiro, eu não tô vendo Eu não tô vendo, desce um ano Só que eu vou rimando agora nessa improvisada Desce um ano, sou goleiro Entro na sua macara, vai a mão fantasma Bruta, entendi que eu faço a rima bolada E se não for a mão, cê sabe que vai ser a privada que eu faço Nesse beat agora é no covace Porque você é gordo e tá ocupando espaço No máximo cê é mão de alface Tá ligado mano que cê é um vacilão Bate com a mão de alface na minha cara Que eu engulo e busco tudo na porra do chão Tá ligado meu parceiro Que eu chego sem não encaixar nesse trece A única coisa que é comum com alface Só se for um refri e dois Big Macs Dois Big Macs, dois Big Macs Eu faço a rima aqui nessa sessão Na hora você falar que eu sou mão de alface Na lateral sou o Fabio Coentrão Porque eu faço a rima bolada E cê sabe que eu aqui tô na moral É que eu sou o Fabio Coentrão na lateral O efeito desse gordo carboidrato é colateral Ai é pra virar barulho pra esse bate e volta Seja pra cima, seja o junto Alguém só pra votação Por quem começou Barulho para a saia Barulho para a KM Boaulho para a Sra. Boaulho Tchau